E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos E temos o início da semana da Poliana Rocha e do cantor Leonardo Poliana mostrou que o cantor Leonardo já voltou da pescaria e trouxe peixes Leonardo contou que por lá, no Pantanal, onde estava pescando, aconteceu dele quebrar um dente E ele quis colar com o que? Com cola super bonde, gente São resenhas do Leonardo, agora a gente vê Gente, bom dia! Tô passando aqui nessa segunda-feira pra desejar pra vocês com muito carinho Uma segunda-feira muito especial Uma segunda-feira cheia de Deus, de mais paciência, amor ao próximo, amor próprio, compaixão Eu desejo de coração só coisas boas pra vocês Gente, tô com o olho assim, ó Eu acabei de sair do CBCO, onde o doutor José Beniz me atendeu Ele é maravilhoso, médico E eu acordei hoje, eu não comentei com vocês, porque eu queria ver primeiro o que que era Eu acordei com uma irritação grande nos olhos, sabe? E tava uma camada espessa, grudadinha aqui, ó Aí eu fiquei preocupada Aí acordei sete horas da manhã, já vim aqui no CBCO, já consultei Mas graças a Deus, não é conjuntivite que eu tava preocupada Porque todo mundo falando que tá com conjuntivite É só uma irritação mesmo nos olhos, ó E ele pingou o colíriozinho E falou que daqui um tempinho Eu tô boa, se Deus quiser Vou ter uma medicação pra usar e é isso Gente, chegou Meu pescador, trouxe peixe? Trouxe E voltou... Pacu pintado Dourado e pirapetanga E voltou tranquilo, feliz? Não, eu sofri demais lá, meu dente quebrou Eu tive lá em Coixinho Comprar uma super boa Colar o dente Não tirei foto, assim, sabe? Eu fechei só que eu tava mostrando Foi sofrido essa vez Acho que você jogou, foi praga Eu não, eu fiquei aqui de boa Praga de esposo, disse que é difícil E é claro que a história da cola super bonde É tudo resenha do cantor, né, gente? A gente já conhece o Leonardo Agora a gente vê um pouquinho mais do cantor Aqui não é pescador Nutella, não, tá? Acabou a pescaria Dá uma mina embora Mas o nosso alzão é assim, ó Até boi nós puxamos do barranco Pra dentro da água Aí, tamanho, olha, é molemente Eu, né, olha E o barulho dele é pouco Não incomoda os peixes Quer comprar? Cem mil reais